Oi gente! Estou muito feliz de ver todos vocês aqui no canal. O Boing Boing separou algumas perguntas para eu responder. Mas antes, não se esqueçam de deixar o seu like no vídeo e também, se você não é inscrito, se inscreva! E se você quiser deixar uma pergunta, é só colocar a hashtag BabyResponde aqui nos comentários e fazer a sua pergunta. E vamos à primeira pergunta! Hariel pergunta, se o mundo estivesse de cabeça para baixo ou de ponta cabeça e tivesse uma escada para baixo, eu estaria subindo ou estaria descendo? Manda salve, linda! Hum, me ajudem a responder essa pergunta? O que vocês acham? Eu vou deixar essa pergunta como enquete aqui no vídeo. E a resposta eu vou publicar no próximo BabyResponde. Então, é só você clicar aqui e responder. Azir pergunta, tira uma foto com todos os animatrônicos e mostra no vídeo. Manda autógrafo. Esta foto eu publiquei lá no Facebook da BoiBong Studio. E o seu autógrafo está no link na descrição do vídeo. Letícia pergunta, quem é sua melhor amiga? Me dá um autógrafo, sua diva. É a Fox e o seu autógrafo está aqui na descrição do vídeo. Gaster pergunta, você pode me explicar por que o Ennard gosta tanto de manteigas exóticas? Por que ele adora pipoca? Por que você acha que ele invade a sua sala no final falso? Enrico pergunta, baby, você é muito linda. Ah, Enrico, muito obrigada. Um beijo para você com muito carinho. Tiago pergunta, qual animatrônico você acha mais misterioso? Manda salve. Bom, na verdade, eu acho todos os animatrônicos do FNAF 4 bem misteriosos. Um salve para você, Tiago. Tung Life Games pergunta, oi, baby, só queria saber qual vigia noturno da Fred's que você mais gosta do FNAF 1, 2, 3 e Sister Location. O meu preferido é o Mike. Clarice pergunta, me nota, por favor, me dá um autógrafo? Por favor, te amo. Manda salve. Meu nome é Clarice. Clarice, um salve para você com muito carinho. E o seu autógrafo está aqui na descrição do vídeo. E aqui fica mais um Baby Responde. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, espero vocês aqui no canal BoiBoing. No próximo Baby Responde. Até lá. Beijos.